Bem-vindos, nerds detudos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês tudo sobre a versão mais atualizada do Warzone que o nosso querido Hayashi, o Stolen e o Zigueira jogaram lá em Los Angeles nos estúdios da Infinity Ward, tirando também as dúvidas que a gente tinha. A gente vai falar do mapa, a gente vai falar dos loadouts, a gente vai falar dos loots de jogadores caídos, safes individuais, veículos, strongholds, gulag e alguns bugs ou coisas que ainda precisam ser consertadas. A primeira impressão que a gente tem quando a gente cai em Almazra é que o mapa é gigantesco, o mapa é maravilhoso e tem uma semelhança muito boa com o Verdansk. Então, se o Verdansk fez sucesso, com certeza o Almazra vai entrar no coração de vocês, tá bom? O mapa, cara, dá pra ficar só admirando o mapa, juro, tá maravilhoso e não me parece tão carregado de elementos como uma cidade grande. Tem muita área de deserto, ou seja, eu imagino que não vai carregar tanto em questão de vídeo, em questão de memória de vídeo, processamento, os computadores da galera. Tomara que seja mais levinho pra rodar melhor otimizado. Loadouts, cara, prestem atenção porque tinham soltado informações meio equivocadas aí no Charlie e Intel e agora eu vou falar pra vocês sobre os loadouts. Na compra, na loja, você só pode comprar as armas individualmente. Cada um, se não me engano, tá custando 6 mil doletas. Então você não compra a caixa de loadout pra jogar pro seu time. Isso é estranho. Eu gostaria que tivesse essa facilidade de time lutar contra time e todo mundo de loadout. Quando você bate com arma do chão contra times que tem loadout, você tem uma desvantagem que é inerente. Ela é gigantesca, né? Ainda mais com as armas do chão do jeito que estão aqui. E vocês já viram no multiplayer que tem rifle de assalto que tá com recuo, né? Sacode pra todo lado. Não tão legais, não tem pente estendido. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Então na loja, você só compra as armas individualmente. Você tem outras duas maneiras de conseguir o seu loadout. Uma é fazendo stronghold. Stronghold você cai, dentro de alguns minutinhos, abrem-se o stronghold. São 3 strongholds no mapa inteiro. Então não dá meio que pra todo mundo fazer. Pensa no modo trios, né? São 150 jogadores, você vai ter aí 50 trios. Somente 3 trios vão conseguir fazer stronghold. Na verdade, depois pode vir um outro time e recapturar aquela stronghold. Enfim, você entra lá, você mata os bots, tem uma mini missão pra fazê-la na stronghold. Vou mostrar pra vocês como é que aconteceu aqui com o time do Hayashi. Eles sacaram que pra pegar o loadout era mais fácil. Correi pra stronghold, pegaram um helicóptero, foram pra lá. Mataram aqui os bots, né? E defusaram uma bomba. Tem um explosivo aqui, uma caixa, ó. O Hayashi pega o seu tabletzinho, defusa a bomba e aí abre um loadout pra galera. Perceba que no stronghold você puxa o loadout inteiro. Você puxa arma primária, arma secundária, equipamentos e também os perks. Em outros momentos, o que foi na outra versão também não tinha perk. Agora tem, você pode escolher as suas vantagens também. Então, o stronghold é um jeito de você puxar o seu loadout completo. Também tá dropando máscara e tá dropando a mochila 3 pra você colocar 3 placas de colete. Você começa o jogo com 2 placas de colete apenas, tá bom? E o outro modo de você pegar o seu loadout é um evento no meio do jogo chamado loadout drop. E aí caem... Como se fosse no saque, sabe quando cai aquela caixinha de dinheiro no saque? Ou no próprio warzone? Então cai essa caixinha. Não cai uma caixa pra cada esquadrão, tá? Vai ter gente que vai pegar loadout, vai ter gente que não vai pegar loadout. Eu acho isso problemático, eu não acho isso interessante. E são 3 caixas. 3 caixas espalhadas pelo mapa inteiro. Quando o time vai lá e pega o loadout, essa caixa desaparece. E aí você puxa o loadout inteiro também. Recapitulando, na compra, na buystation, você compra as armas separadamente. Na stronghold e no evento de loadout drop, você pega o seu loadout inteiro com as vantagens. E etc. Então isso é um ponto de discussão. Coloque aí nos comentários se você gosta ou não disso. A diferença é enorme em relação ao primeiro warzone. Loot dos jogadores caídos. Quando você mata um jogador, as armas dele caem no chão e fica a mochilinha dele. A mochilinha tem todos os itens que ele estava carregando. Assim como tem os itens na sua mochila. Às vezes essas armas caindo pra um lado ou pro outro, tá ficando encavalado, tá? Isso aí a gente vai também entrar. Quando eu for falar ali de algumas coisas que podem ser mudadas, que podem ser mexidas. Safes individuais, safes separadas, safes explitadas. Isso aí vocês já viram quando o warzone foi anunciado. A safe vem reduzindo, né? Vem puxando. O gás vem diminuindo. E aí, como o mapa é muito grande, pra esse gás comer mais rápido, as safes não ficam em um círculo só. Eles dividem em dois ou três círculos pra que a galera, enfim, se divida, se movimente e o gás feche mais rápido. Achei uma dinâmica de jogo interessante. Acho problemático pra um jogo competitivo, onde, por exemplo, você pode se direcionar pra um círculo, onde praticamente não haja squad ou trios rivais, e você fica lá praticamente com um passe livre até a próxima safe zone, sem lutar com ninguém. Então pode ser problemático isso aí. Mas, enfim, a princípio pro jogo casual tá muito interessante. Veículos. Aqui eu tô mostrando o trio brasileiro, tá? O Stolen, o ZIG e o Hayashi. Pilotando o helicóptero, você pode perceber que ele tem ali uma barrinha de combustível. Essa barrinha de combustível, ela sai, ela decresce, né? Ela termina bem rapidamente. E nós temos postos de gasolina pelo mapa também pra reabastecer esses veículos. Então acabou aquele negócio do warzone de você pegar e fazer um balão muito grande utilizando um jeep, utilizando um helicóptero. Agora você tem esses limites de combustível. E se você quiser utilizar por mais tempo, você tem que ficar recarregando. Esse warzone, ele tem uma pegada mais de simulação, algumas coisas mais tryhards e menos arcade, que a galera vai ter que se preocupar. Não sei se eu gosto disso, eu acho uma preocupação meio que... Enfim, é um Battle Royale mais purista, vamos dizer assim. Não tem mais bots no jogo, né? Na primeira versão que a galera jogou tinha muito bot, agora só tem bot na Stronghold. Quando você domina a Stronghold, inclusive, um vantezinho fica pipocando em volta dela. Essa Stronghold é sua e ela te dá essa vantagem de revelar os jogadores que estão em volta daquela base, tá? O Gulag é 2 contra 2 e agora ao invés de você ter que lootear a arma dentro do Gulag, você já começa com a arma. E o Juggernaut, né? Que é o rei do Gulag lá, ele pula no meio da arena, no meio, tipo assim, passou 10 segundinhos, 20 segundinhos, e o Juggernaut já cai na arena. E aí é aquela coisa, se as duas duplas virarem pra matar o Juggernaut, as duas duplas voltam, são remobilizadas para o jogo. Não sei se vai ser interessante, ou se vai dar pra confiar nas outras duplas pra fazer esse objetivo, mas poderia ser um negócio interessante de acontecer. E agora os detalhes que a gente notou. Os jogadores estão caindo direto, sem direito à remobilização. E o trio aqui notou que é quando a eliminação acontece com um tiro na cabeça. Então assim, você morreu com um tiro na cabeça, você não fica rastejando, você cai direto, você não pode ser revivido. Eu acho problemático, acho legal, você já tem, sei lá, self-revive no jogo, você tem pistola de reanimação que você pode usar pra reanimar um companheiro à distância. Pra que negar? Eu não sei se é um bug, tá? Mas pra que negar o revive, a possibilidade de ser revivido com um tiro na cabeça, né? Quer dificultar? Aumenta o tempo de revive, dificulta a aquisição de self-revive, mas essa dinâmica não gostei, não sei se é permanente, não sei se é um bug repetindo, mas é alguma coisa que salta aos olhos. Mochila 2 e mochila 3, não gostei da dinâmica, eu não vejo por que você precisa ficar luteando mochila 3. O Orzone sempre teve três coletes, pra mim não tem problema nenhum, você desde o começo poder usar os três coletes, né? Você precisa ter as placas, já as placas de colete. No momento, no jogo, não tem aquele bolsetão, sabe? O bolsão de todas as placas, né? Então, não sei, não sei. Me incomoda. A ideia não bate na minha cabeça. Ele tá bem parecido com outros Battle Royales, e me parece que a Activision tá meio que tentando reinventar a roda, puxar um pouco, né? O estilo do jogo pra uma pegada, não sei, mais tryhard, talvez? Comentem aí, deixem nos comentários. E, novamente, itens encavalados, né? Vocês viram ali na caixa, quando o Hayashi tava comprando o loadout dele, tava escolhendo o loadout dele dentro da Stronghold, as máscaras de gás caíram dentro da caixa, caíram dentro daquele balcão que tinha ali na frente, e ele não pôde interagir com o item. Então, isso aí é um problema antigo, que assombrou a gente no Warzone 1 durante muito, muito tempo. Até o final de Verdansk que tava acontecendo isso, eles foram arrumar lá em Caldeira, e já voltam no Warzone 2. Provavelmente, a gente vai ver caixa dentro de parede, marmas dentro de parede, dentro de carro, dentro de objetos, e aí você não vai poder interagir. Mas, no geral, o saldo é muito mais positivo do que negativo. Gostei do que eu vi. Os sprays que os meninos estavam dando aqui nas trocações estavam gostosos, tá? Tá delicioso de assistir, tá dando vontade de jogar. E eu acho que isso, durante muito tempo, foi o que faltou à comunidade do COD, que deu uma cansada de Caldeira e de outros mapas, de outros modos de jogo. Foi todo mundo pro Rebitch, né? Foi todo mundo ali pro Fortune Skip, foi todo mundo pra Ilha do Renascimento, que deu uma cansada. Tá dando vontade de jogar esse mapa aqui, Almazra e Warzone 2. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí, tanto dos trechos de gameplay que eu mostrei pra vocês, quanto das coisas que eu pincei e os detalhes que eu observei. Deixe o seu like, compartilhe principalmente, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso Conteúdo é Diferente. D getirente. Transcrição e Legendas Pedro Negri